Um grande incêndio florestal deixou dezenas de mortos e feridos nos centros de Portugal. Várias pessoas morreram carbonizadas dentro de seus carros quando tentavam fugir das chamas. Cerca de 900 bombeiros e 220 veículos tentam combater o fogo que começou na tarde de sábado na localidade de Pedrogão Grande, a 50 quilômetros de Coimbra, e se estendeu para várias frentes. Uma colega nossa perdeu a mãe e a filha, uma menina de 4 anos e a mãe, não a conseguiu salvar das chamas. Muita gente, não há memória de uma coisa destas e não se consegue descrever o que aconteceu. O incêndio atingiu vários povoados, o que dificulta no momento uma avaliação sobre o total dos danos. No sábado, um forte calor atingiu Portugal, com temperaturas que superaram os 40 graus em várias regiões. O país foi duramente atingido no ano passado pelos incêndios florestais, que devastaram mais de 100 mil hectares em seu território continental. Portugal decretou três dias de luto nacional a partir deste domingo para homenagear as vítimas do pior incêndio florestal de sua história recente.